Alunos e alunas, Teacher Mark aqui com vocês. Vamos lá para a nossa aula 10 do módulo 1. É sobre fazendo convites, inviting ou inviting, o verbo convidar, invite. Então, convidando, inviting ou inviting. Aceitando, convite, accepting. Esses dois Cs, fica essa brecada no C, accepting, o verbo é accept. Então, se aceita um convite, o accept and invite, ou o oposto, refuse. Refuse, pronuncia assim, refuse. Esse S termina no som de Z, refuse. Então, são aí três casos, inviting ou inviting, convidando. Accepting, accepting o quê? O convite, o invite. Ou refusing, refusing, refusing o quê? O próprio invite, o convite. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui o PDF correspondente à aula. Então, estamos aqui na aula 10. Função 10 é uma aula de funções, de functions. Ou seja, vocês vão ver, nós vamos ver expressões, expressões, frases pertinentes a esse contexto, tá? De convidar, fazer convite, aceitar e recusar. Tá aí, pessoal, inviting, esse som, esse sinal aí, slash, essa barra lateral chama slash. Mesma coisa que cortar, slash. E mesmo nome, mesmo apelido daquele guitarrista do Guns N' Roses, o slash, tá? Então, inviting, ou inviting, slash. Accepting, slash. Refusing. Vejamos aí, vamos começar aí por algumas invitations, algumas formas de fazer convite mais típicas, mais comuns aí. Então, nessa caixinha aí do invitations, como vocês estão vendo, invitations, nesse primeiro pontinho, nesse primeiro bullet point, eu coloquei would you like to. Would you like to. Você gostaria de, would you like to, seguido do convite. Would you like to. Você gostaria, esse would, esse would é um modal verb, na verdade, tá? Ele tá sempre ajudando o verbo que tá na frente dele, tá? Então, no caso, olha o verbo like. Gostaria você, would you like to, seguido do convite propriamente dito. Por exemplo, se eu falo pra você, eu vou pra praia. Eu tô indo à praia agora, I'm going to the beach. Você gostaria de vir comigo? Would you like to come? Would you like, would you like, quando falo rápido, fica would you like, tipo um já, would you, would you like, would you like, would you like, would you like to come, to come with me, dividido comigo. Então, I'm going to the beach, I'm going to the beach, fica implícito. Agora, não no tempo futuro, I'm going to the beach, now. Would you like to come? Ou, eu vou ao parque, I'm going to the park, I'm going to the park, would you like to come? Então, eu tô perguntando pra você se você gostaria de vir comigo. Would you like to come? Ou, eu posso fazer diretamente a oferta. Would you like to go to the beach with me? Ou, would you like to go to the park? Would you like to go for a coffee? Ok? Então, primeiro você pode falar o que você vai fazer, pra que você tá convidando a pessoa. I'm going to the beach, I'm going to the park, I'm going to the movies. Ou, I'm going to grab something to eat. Vou pegar alguma coisa pra comer. Quero vir, would you like to come? Ou já faz direto o convite. Would you like to? Mais o seu convite. Would you like to go for a coffee? Você gostaria de ir ao cinema? Would you like to go to the cinema? Would you like to go grab something to eat? Você gostaria de pegar alguma coisa pra comer? Então, os dois jeitos estão valendo, tá? Would you like? Você gostaria. Na sequência, começa com uma pergunta aí, na negativa, por que que a gente não vai? Ou por que que nós não vamos? Por que que você não vem? Por que não, né? Também é um jeito de fazer um convite. Por exemplo, eu tô indo pra praia. Mesmo exemplo de cima aí. I'm going to the beach. Ou nós estamos indo. Nós estamos indo à praia. We are going to the beach. We are going to the beach. Por que que você não vem com a gente? Why don't you come along? Why don't you? Why don't you come along? Come along quer dizer vir junto. Junto ou comigo ou conosco. Com o grupo que estiver comigo. Ficar implícito. Não tem que falar. Ficar implícito. Não tem que falar. Come along with me. Não preciso repetir. I'm going to the beach. Why don't you come along with me? Só pode ser comigo. Se eu falo você, não gostaria. Por que que você não vem junto? Porque você não vem junto. É comigo ou com o meu grupo aqui. So why don't you? Why don't you mais o convite? Why don't you come to? Por que que você não vem? Por que que você não vai na minha festa? Então why don't you? Por que que você não? Mas o seu convite. Seguindo pelo seu convite. Da sua proposta. Por exemplo. Por que que a gente não vai ao cinema esse final de semana? Why don't we? We. Eu tô me incluindo. Eu e você. Você e eu. Why don't we go to the movies this weekend? Go to the movies. É a mesma coisa que falar go to the cinema. Note-se que é go to the movies no plural, tá? Ir aos filmes. Entenda-se. Go to the cinema. Ir a um lugar onde filmes são exibidos, tá? Não é ver um filme particular. Go to the movies. Ir ao cinema. Então, why don't we go to the movies this weekend? Então, na mesma pegada desse anterior, ou você pode falar o que que você vai fazer e depois convidar. I'm going to the beach. Why don't you come along? Or we are going to the beach. Why don't you? Why don't you? Why don't you? Inglês de rua. Why don't you come along with me or with us? Ou why don't we go to the park tomorrow? Why don't we go have lunch together? Why don't we go to the movies this weekend? Também é um jeito de falar. Outro jeito um pouquinho mais direto. Esse aí já é um pouquinho mais direto demais, eu diria. A gente fala mais com quem a gente tem mais liberdade. Por exemplo, sei lá, alguém que mora junto comigo, divide uma casa comigo. Ou um brother meu, entendeu? Do you want to? Você quer? Você quer? É mais direto. Talvez esse do you want to, ele soa. Ele soa e mais direto do que em português. Em português é mais comum você falar quer vir comigo. Em inglês, é mais comum falar would you like to come? Você gostaria de? Você gostaria de? Eu gostaria de? Esse do you want to fica até meio grosseiro. Mas tudo bem. Alguém que você tem liberdade com, tem uma relação mais próxima, de boa. Do you want to? Você quer almoçar agora? Do you want to have lunch now? Do you want to go to the park with me? Do you want to go to the park? Também é mais direto, mas também está valendo. Eu coloquei no exemplo aí. Tem um rock bar tocando música ao vivo já à noite. Tá afim de? Do you want to go? Quer ir? There is a good rock bar playing live music tonight. Não é live. Aqui é live. Live é um adjetivo, não é verbo. Live é verbo. Live é adjetivo. Ao vivo. There is a good rock bar playing live music tonight. Do you want to go? Do you want to go? Poderia falar muito bem também. Would you like to go? É até melhor. Would you like to go? Would you like to go with me? Ou do you want to go? Também está valendo. Tão informal quanto, tão direto quanto é let's go. Bora. Partiu. Let's go implica em você ir a algum lugar fisicamente. Você vai se deslocar até algum lugar. Então, bora. Bora surfar já tarde. Let's go surfing this afternoon. Let's go to the park this afternoon. Let's go to the movies tomorrow. Então, let's go. Vamos ir. Bora. Vamos lá. Vamos jantar fora. Let's go out for dinner. Let's go out for dinner. Go out. E para fora seria sair. Go out é sair para passear geralmente. Go out. Let's go out for dinner. Então, let's go seguido aí. Plus. Esse sinal de mais é plus. Plus your invite. Let's go. Let's go plus your invite. Outra maneira de sugerir um convite é você falar que tal, que tal em inglês how about, how about, how about, how about, alguma coisa mais o seu convite, mais o seu invite. How about, por exemplo, se você fala, how about going to the park, how about going to the park, how about going to a restaurant tonight, how about going to the beach tomorrow, ou ainda se how about, você pode falar quando alguém diz que não tem, não pode ir, você fala que tal amanhã, ou que tal depois. Imagina só, you are busy today, como eu coloquei no exemplo aí, vocês estão vendo, you are busy today, você está ocupado hoje, you are busy today, que tal amanhã de manhã, how about tomorrow morning, que tal amanhã de manhã, how about tomorrow morning, ou que tal pegar um filme amanhã depois do trabalho, how about catching a movie tonight after work, catch é agarrar, na verdade, vai segurar rápido, catch, catch this, catch. Mas também se diz agarrar um filme, pegar um filme, tá, how about, estou fazendo uma sugestão, que tal, how about catching a film, or catching a movie tonight after work, hoje à noite após o trabalho, how about seguido do seu invite, tá, como se falasse que tal, e você dá a sugestão. Outro ainda bem direto ao ponto é vamos, vamos nos encontrar, let's meet, meet, o mesmo de nice to meet you, presente de conhecer, vamos nos encontrar, tal hora, em tal lugar, let's meet, let's meet tomorrow for lunch, vamos nos encontrar amanhã, para almoçar ou para almoço, let's meet tomorrow for lunch, let's meet tomorrow, quando eu falo rápido, fica meio, let's meet tomorrow, let's meet tomorrow for lunch, ou um exemplo aí legal, eu gostaria de ver um filme, vamos nos encontrar às oito, I'd like to see a movie, let's meet at eight, ou então pegando um gancho aqui na sugestão precedente, how about, how about catching a movie, how about catching a movie tonight after work, a resposta poderia muito bem ser great, I'd love to see a movie, I'd love to see a movie, let's meet at eight, vamos nos encontrar às oito, let's meet at eight, em determinado horário, pode ser um local, let's meet at eight, in front of the cinema, vamos nos encontrar às oito, na frente do cinema, let's meet at eight, in front of the cinema. Tudo bem, como é que a gente aceita um convite? Várias maneiras, eu coloquei aqui algumas bem comuns, that's very kind of you, or that's very kind of yours, um pouquinho mais formal, quer dizer, é muito gentil de você, é muito gentil da sua parte, that's very kind of you, kind of, fica meio em função de V, tá, para não confundir com off, que é aquele off com dois F, esse tipo desligado, off, kind of, that's very kind of you, of you, fica meio em função de V, that's very kind of you, or that's very kind of yours, é muito gentil da sua parte, ou com o maior prazer, with the greatest pleasure, with the greatest pleasure, with the greatest pleasure, or with the greatest pleasure, com o maior dos prazeres, the greatest pleasure, or greatest pleasure. Thank you very much for inviting me Ou thank you very much for inviting me Tanto faz inviting ou inviting But thank you very much, se agradece É o mínimo que você pode fazer, né? Agradecer alguém foi gentil com você Thank you very much for inviting Ou for inviting me Se você vai recusar o tal convite Desculpa, sinto muito Mas eu acho que eu não posso I'm sorry, I'm very sorry I don't think I can I'm very sorry Ou simplesmente, I'm sorry I don't think I can Eu não acho que eu possa Ou eu acho que eu não posso Na verdade, eu não acho que eu posso I don't think I can Eu gostaria, mas I'd like to, but Você pode falar, eu já tenho planos I'd like to, but I already have plans I'd like to, but I already have plans Ou I'd like to, but I have an appointment Eu tenho uma consulta, eu tenho um compromisso Você pode falar também Ser um pouquinho mais sincero Obrigado, mas eu não tô no barato Eu não tô na pegada Eu não tô afim Eu não estou Eu não tô no humor De fazer isso, né? But I'm not in the mood For A coisa que você foi convidado Imagina que você tá cansado Teve um dia péssimo Tá cheio de preocupação E alguém te convida Sei lá Pra ir numa peça de teatro Uma peça dramática Assistir um filme dramático Putz Você trabalhou a semana inteira Cara, tá cheio de conta Pra pagar A última coisa que você quer É um filme dramático Uma peça dramática Uma coisa que te faça pensar Muito cabeça Não sei, pelo menos eu Me colocando em um teu lugar Então eu diria Thanks But I'm not in the mood For A drama Film Or I'm not in the mood For I don't know For something complicated You know I'm not in the mood For Ou você pode não tá afim De ir numa festa Porque você tá deprimido Não sei lá porquê Thanks But I'm not in the mood For a party Or I'm not in the mood For a party I'm not in the mood Quer dizer Eu não tô no humor Esse mood Não é humor de engraçado Não é Ha, ha Não É humor de estado de espírito Bom humor Good mood Bad mood Mal humor Então I'm not in the mood For Eu não tô afim Não tô no Estado de espírito Para determinada coisa Que você me convidou Espero que eu tenha sido claro Então tá aí Thanks Esse aqui é padrão Thanks Ou thank you For inviting me Ou thank you For inviting me But Como eu falei Tem outros planos I have other plans Ou eu tenho Prefiro ficar em casa I prefer to stay home Sei lá Dá uma desculpa Você não tá afim Tá e ponto final Outro aí Infelizmente eu não posso Unfortunately Todo mundo Acha difícil De pronunciar essa palavra Mas não é Unfortunately Começa devagarzinho Unfortunately 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 I can't Unfortunately I can't Infelizmente eu não posso Talvez outra hora Maybe some other time Maybe some other time De maneira tranquila De você se desembaraçar Do convite Maybe some other time Vamos ver aí Mais alguns exemplos Então lá I'm going out For a burger And a beer Would you like to join me? Join me E me fazer companhia Se juntar a mim I'm going out For a burger And a beer Would you like to join me? I'm going to the park Would you like to join me? Se juntar a mim De ir comigo Let's have lunch together One day Esse é um convite bem vago Vamos almoçar juntos Algum dia Porque se algum dia Nunca chega É que nem casamento Você tem que marcar data Senão Não acontece nada Então Let's have lunch tomorrow At once Isso é um convite legal Let's have lunch together One day Um dia Nunca vai rolar esse almoço Pode ter certeza Isso aqui é um convite decente Would you like to come to the cinema With me tonight? Você mostra aí Empenho Você quer realmente Would you like to come to the cinema With me tonight? É um convite específico E preciso E exato Tonight To the cinema Maravilha Nós vamos fazer uma festa Final de semana que vem We are having a party next weekend We are having a party Or we are having a party A party Ou a party Ou party Se estiver na Inglaterra We are having a party next weekend Would you like to come? Come Pra festa, né? Come to the party Of course Would you like to come? Você gostaria de vir? Um belo convite Olha aí How about? Que tal? Lembra do how about? How about coming to the barbecue Barbecue Churrasco How about coming to the barbecue Over Tom's house Over Quer dizer No endereço de tal pessoa Tipo Se eu estou em casa Eu falo pra você Vem aí Cola aí Eu diria Come over Ó, estou chegando aí I'm coming over I'm coming over To you Né? No seu lugar aí So how about coming to the barbecue Over Tom's house Também é um convite Eu tenho dois Tickets Né? Duas entradas We got two tickets For a rock concert On Friday Também Finaliza com Would you like to come? Would you like to come? Você gostaria de vir? Aceitando Já mostrei alguns No accepting I'd love to Thanks Eu adoraria I'd love to Thanks Ou I'd be happy Esse I'd tem um I would Abreviado aí Mas Ninguém fala A gente escreve I would Em correspondências formais Tá? Mas Você não vai escutar Alguém falar Dificilmente I would Like I'd like I I C D Praticamente Some Mas saiba que tem um Would aí embutido Tá? I'd be happy To Thanks Or with pleasure E os outros aí Protocol I'd love to Sure Good idea That should be fun Isso deve ser legal Sure That should be fun That should be fun That should be fun That should be fun Quando você fala rápido Super I'd love to Você vai recusar Sorry Sempre começa a se desculpando Não é que você tá se desculpando Você tá Puta Sinto Você me convidou Desculpa Não dá Sinto muito Não dá Sorry I'm afraid I don't have time I don't have time Eu não tenho tempo Esse I'm afraid A gente usa geralmente Pra expressar medo De alguma coisa Eu tenho medo de altura I'm afraid of heights I'm afraid of the future Aqui ele quer dizer Eu receio o quê? Eu receio que eu não tenha tempo Mas é uma maneira Bem educada Mostra que você é uma pessoa Bem educada I'm afraid I don't have time Sinto que eu não tenha tempo Receio que eu não tenha tempo I'm afraid I don't have time Or Sorry I'm meeting Or I'm meeting a friend For lunch Eu tô encontrando um amigo Pra almoçar Não posso comparecer Ao que você me convidou Ou Sorry I can't I have other plans Sorry I can't I can't I have other plans Ou Tô muito ocupado I'm very busy At the moment Se alguém tá te convidando Pra sair agora Já nesse momento Sorry I'm very busy I'm very busy Or I'm busy Busy Ocupado I'm busy At the moment Agora não posso ir Que pena What a shame What a shame Shame quer dizer vergonha Mas aqui nesse contexto Shame é como se falasse Putz Que pena Nossa Que lástima Que pena What a shame I'm away Next weekend Or I'm away tomorrow Quer dizer Eu tô Não tô na cidade Eu vou estar longe amanhã Eu vou estar longe Final de semana que vem Não vou poder comparecer À sua festa Ou ao seu evento I'm awake Quer dizer Estou fora Amanhã Depois ou depois Eu poderia falar também I'll be away Eu vou estar fora I'll be away Next weekend Or I'll be away tomorrow Quer dizer Eu vou estar fora amanhã Eu vou estar longe Longe daqui amanhã Tão longe Que eu não posso comparecer Ao seu evento Tá Ou Nice of you to ask Legal da tua parte Me pedir Ou me convidar Nice of you to ask But I've got an appointment Appointment pode ser Alguma coisa Desde uma consulta Médico-dentista Ou um compromisso Tá I have an appointment Ou I've got an appointment Lembrando aí Que I have And I've got Ou I have got Nesse contexto É a mesma coisa Nice of you to ask But I've got an appointment Muito bem pessoal Foi essa nossa aula 10 Inviting Accepting Refusing Com vários exemplos Vejo vocês Na próxima aula Aula 11 Tenha um ótimo dia Have a great day Aloha